Tá pensando em comprar ou montar um PC gamer muito foda? Blue Sky, primeiro link na descrição. O cara tá chorando pra mim que eu matei ele que era essa arminha, hein? Meu Deus, miado. Eu já tô aqui, tu tava comigo aqui, né? Fica embaixo que eu fico em cima, vem aqui, vem aqui encosta aqui, ó. Cadê? Cadê tu? Cadê tu? Cadê tu? Aqui em cima da caixa, cuzão. Ah, caralho, tô cego, cego. Tem ninguém, tem ninguém. Ih, os caras vão entrar lá, os caras vão entrar lá, ó. Vão entrar B, vão entrar B. Aqui não tem problema ficar negativo ou positivo. Vamo ver o que nós conseguimos, mano, ó. Puxei aqui embaixo. Vamo junto, vamo junto, vamo junto. Não, não, foi não. Não tá não, tô vendo coisa, velho. Eu tô indo aqui, costa. Vem, vem, vem rápido, vem rápido. Peguei um, peguei um. Tá tudo B, tá tudo B, só tem nós dois, viado. Peguei dois. Ah! Boa! Eita, travou. Tô miado aqui, mano. O cara tá miado aí, ó. Ah, 16 só. Tá dentro da casa, cara. Ah, mano, ele sabia que eu tava atrás da caixa. Nossa, você sabe, é muito ruim, cara. Você é louco, você deu dobo kill ainda, cuzão. Obo kill cagado, velho. Tem que chegar perto, viado. Não dá pra... Que engraçado, mas os caras vão chorar ainda pra essa arma. Como assim, mano? Tô louco, olha aí. Cheio de famosinho aí, ó. Chefão, víbora. Pera aí, pera aí. Pai deus, irmão. Eita, deu ruim. Tem você aqui, velho. Olha esse lado de contexto. Tá aqui, tá aqui. Vamo rushar aqui, vem, vem, vem. Fica pertinho aqui que dá pra matar. Fica pertinho que dá pra matar. Ai, peguei um. Eita, tô miado, viado. Ai, miado. Tem muito cara aí, velho. Tem. Não vai dar pra eu sair, não, velho. Bota a cara, não. Corre. Corre. Deu tempo de sair. Vamo jogar junto, jogar junto. Vamo aqui. Eita. Ai, ai. Fechou. Eita, tem dois aqui. Calma, calma. Vamo jogando isso, os caras. Caralho, viado. Como é que eu quero sair daqui, pelo amor de Deus. Vamo aqui, vamo aqui. Socorro. Vou olhar a costa aqui. Vou olhar a costa. Vou olhar a costa. Vou olhar a costa. Vou olhar a costa. Eu vou sair daqui. Bora sair daqui. Os caras já sabem. Ai, tomei. Ponte, ponte, ponte. Caralho. Dois pontes, dois pontes. Desceram, desceram. Desceram um e o outro foi pro ar. Ô putaria. Ele vai rushar aí. Segura aí que dá pra matar. Vai passar e vai tomar. Vai tomar no piolho. Vai tomar no piolho. AAAAAH! Só vai, cubão. Tá, tá. Caralho, de longe é foda essa arma. Tem que chegar perto. AAAAAH! Só na HS. Só no piolho. Só no piolho. AAAAAH! Agora ele apelou. Puxou a bloca. AAAAAH! Apelou, puxou o bloca. Tá ligado? AAAAAH! É, porque tipo. Tu mata aí com a usa. Aí os caras. Ô, eu tô de uso. Tá apelando. Só apelação. É, louca. Eu tô lá. Eu tô no fundo lá. Caralho, velho. Ninguém, ninguém. Olha, eu vou pegar um. Eita, cuzão. Tem dois. Pega, pega, pega. 84. Caralho, velho. Tem muito cara aqui, velho. Tem muito cara aqui, velho. Fundo A tem. Fundo A tem um. Mano, como essa arma pode ser tão ruim, mano. Na arma tem isso ruim, velho. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Tá na tua tela, vai. Se liga. Caralho! Ah, filha da 83. Olha isso, cara. Não mata, velho. Não mata não, velho. É, louca. Você tá positivo ainda, cuzão. Ainda tô em primeiro no time. Não sei como. Você tá 4-3, velho. Bora. Vamos o B. Vamos lá, vamos lá. O B tá foda. Os caras tão se trancando. Eita, porra. Tô com 60, filho, já. É, vamos puxar o fundo. Eita, porra. Varou. Dá o pé. Dá o pé aqui. Dá o pé, Conec A. Vai, 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 vai. Subiu? Subiu, subiu. Tem um viado subir aqui. Ixi, eu tô com medo da Alper aqui, ó. Mano, como alguém pode colocar uma arma tão bosta dessa no jogo, velho. Tô, tô, tô ponte. Nossa, os caras morreram tudo lá, velho. Eita, porra. Deu ruim. O cara tá rushando pra mim. Caralho. 49. A2 na base. Vacilei. Tá, tem... Ponte, ponte tem. Tu tá onde? Deixa eu ver. Ponte, ó. Ficou perto. Ó, fundo A rushando. Eu só não tô sem som. Ixi, doido. Falar nisso, eu tenho que baixar o som, viado. Pera aí. Deixa eu olhar pro outro time aqui. Ai! Uuuuh! Só vai. Peguei. A C4 tá aqui, ó. A víbora. Avisar pro cara, pra ver se o cara te ajuda aí. Vai dar pra tu pegar um skill agora, quando o cara for subir aí. O cara tá ali dentro. Morri. O cara, morri maus. Caralho, é foda essa arma. Tá subindo, tá subindo. Tá bem aí, já. Vai me dar uma bala só, até essa arma matar. E aí, ó. Tem um mirando e o outro vai subir. Se eu fosse eu ficava mais perto. Porque o dano dela é ruim demais. É. Fica bem aí, sem dar a cara. Porque o da ponte tá mirado. Caraca, véi. Que viagem. Aaaaaaaaaaaah! Bela 62, véi! Fil da mãe, mano. É muito ruim essa arma, cara. Hehehehe. 62 eu tirei do cara, véi. Vai onde, vai onde, vai onde, vai onde. Vamo lá, mano. Vamo lá nessa p***. Ela tá mais fácil de entrar. Vim é foda, véi. Ela tá mais fácil de entrar. Vim tá foda de entrar. Vou pegar três de HS aqui com uma bala só Tem ponte Eita, flechou o ponto Eita, o cara me pegou como, velho? What the fuck? Tava tudo desmocado Ele me pegou no pulo, velho Vem lá onde tá, tá tudo desmocado no fundo aí, mano Tem um ponte aqui, ó Caralho, mano, essa arma é muito ruim, cara Prende aí, Cida, prende aí Vai, vai, moleque Brilha, moleque Olha onde o cara tá mirado ali, o safado Tô aqui, pariu, os caras tão dando a... Eu fudei, eu fudei Tem um aqui, tem um aqui Espera aí, se o cara meter a cara, eu vou atrás Pra pegar o papapá, vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Sai, sai, deixa o papapá agora Ah, papai Sai aqui, filho da puta Vou pegar o outro, dois caras, dois caras Não, caralho, cara Caralho, velho A estratégia tem que ficar ali só pra papapá, filho Arma não tem dano não, cara Vamos, sei lá, tem que ficar só aí no A Porque B não tem como, cara É, B tá, B tá geral ali B tá fechado ali, não tem como entrar, velho Os caras tão esperando Vamos lá Vou esmalcar pra tu enxergar melhor Tô mandando até o fundo, né Ó, o da ponte morreu Toma, 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 cachorro Opa, peraí, carrega Vem, 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 C4 tá aí, ó Quer segurar aqui, C4? Ou vamos rushar logo pra pegar esses caras? Foda-se Bora, 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 bora Operação, operação Olha ali, olha ali, olha ali Papo não, papo não Ah, filha da mãe, cara Papo Sai, ó É meu Ah, tô bem 76 da víbora Tomar no cu, mano Porra Dá pra B, dá pra B Ó, cara lá, brisando lá, ó Virou agora Ai Tá com 13, viagem Eita, eu pensei que eu ia morrer Que viagem, velho Olha o cara já tava esperando Caramba, não tinha pra onde eu ir, velho Isso da puta, velho É comédia Bora fundo de novo, tá mais fácil o fundo Porque pegamos ali e dá pra tentar rushar pelas costas, tá, geral B Ruim é quando a galera manjar aqui que vão vir todo mundo fundo A Já era pra ter manjado, né Pois é, já três rounds, já Eita, porra O cara deu uma cara Procorro, mata, mata Eita, porra Eu sei que eu ia morrer agora, cara Eu vi Eu vi a morte agora Tá aqui, tá aqui Mata, 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 mata Não, não, não Papo não, viado Papo não, papo não Tá largado, tá largado, tá largado Mata, largado Filho da puta, velho Meu Deus, cara Apenho agora, descontei Eita, porra Ah, meu Deus Ah, mano, como assim, porra Caramba Será que o fundo já tá manjado? Então bora Não, bora no mesmo lugar Nós é, nós é doido Na próxima nós vai meio Pois é, eu tava querendo Era ir um meio mesmo ali Na próxima nós vai Puxar boladão ali Aquele meio Vou pular aqui Eita Tem ponte Eita, eu tô com 60, viado 60 viado É viado que só a porra, hein, mano Não é? Ó, vou smocar pra você a ponte, hein, ó Tem que estar com o personagem aí Isso Deixa minha bonequinha Ninguém aqui Olha essa porra Tá ali na porta aí, velho Oi Tá aqui, tá aqui, tá aqui Ah, mano, o cara tá na base lá, velho O cara tá... Mano, você tá jogando de... Não, não, pera aí Vamos analisar De uso e os caras dando a vida Não importa essa parte Vamos analisar Nós estamos jogando de uso e glock E os caras tão parado na base Com medo de avançar Não é? Tá foda, velho Caralho, cuzão Como assim, velho? Ó, o cara pulou meio ali Vai, meu Dá a cara aqui E aí o papo Que o... Tá aí, tá aí, tá aí Morre, morre, morre Morre, porra Ih, caralho, caralho Ih, pegou o outro 47, o todo de tiro que eu dei nessa desgraça Caralho, como assim, mano? Essa arma não tira dano, não, cara Essa arma é muito ruim, mano Tá maluco Vamos roxar o meio, vai Bora o meio Último round Último round de... Ó, ó, mano Vai ser bonito, hein? Eu vou flechar legal ali Eita, já tá vindo bala no meio aí, filho Eita Também Ó, vou meter a cara, filho Tô nem vendo Eita, já tem na base muito Esse noa, mano Me persegue, filho da... Tem um em cima, um em cima, Cílio Corre Ah, socorro Tem um em cima e embaixo agora E aí, pra tua tela, peraí Aê Um em cima e embaixo Só tirei 24, cara Um monte de tiro Relaxa, vou dar highlight Vai lá, highlight, hein? Quero ver, um X5 Vai pular em tu aí Ah! Que que é isso, menino? Matou Caralho, velho Matei ainda Tá aqui, tá aqui É, eu duvido matar de Glock Ah, filho da... Mano, o cara ruxou, cara Eu não acredito, velho Ai, caralho O cara ruxou, velho Perdemos, acabou, acabou, acabou Bora encerrar, bora encerrar Ah, velho Que perdemos o quê? Relaxa, vai ganhar esse joguinho aqui, velho Se for 7 barra 9 e eu 6 barra 9 Acabou, acabou Eu sei, cara Tô zoando Ah, tá Mas eu sei que tu pensava que o cara ia dar Ah, se bem que... Ah, não Acabou Um X3 Espero que vocês tenham gostado do vídeo Mano, essa arma é muito ruim, mano O Leandro ficou 7 barra 9 e eu fiquei 6 barra 9 Deixa nos comentários aí, galera O quê? Porque ele papou o que o meu Não, sai fora Tá tudo gravado aí, não papei nada Deixa nos comentários aí, galera Qual o kit que vocês querem Kit ruim, cara Tem que ser kit ruim, viado Péssimo, velho É a ideia da série é zoeira mesmo A gente jogar zoando e tentar matar Na doida mesmo Beleza? É nóis, tamo junto Deixa o like favorito aí no nosso vídeo aí Se inscreva no nossos canais Beleza? Então, tamo junto Fique com Deus E valeu Valeu Tchau, tchau 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 Obrigado.